Eu comecei a me conhecer mais quando eu fiz o OPE, porque o OPE eu tive mais uma ligação comigo mesmo, tipo, eu me conheci mais, eu falei mais comigo, parei pra pensar, e aí eu fui me conhecendo, pedagogia. É porque eu trabalho com criança, né? Eu hoje, eu trabalho com criança, eu cuido mais da parte administrativa, mas eu trabalho com criança também. Eu já pensei nisso, principalmente porque pedagogia, você trabalha com criança, e criança você, se você, assim, se você pegar pesado com as crianças, revolucionar as crianças, pedagogia, crianças, e você pode, quando elas crescerem, ter um pensamento diferente do que nós até podemos ter. Se você colocar um caminho diferente na cabeça dela, porque a gente cresce ouvindo sempre a mesma coisa, só que a gente chega na adolescência, a gente começa a pensar sozinho. E é uma coisa que eu acho ruim, porque a gente, depois a gente fica adulto, a gente esquece de tudo que a gente revolucionava quando a gente era adolescente. Então, por esse lado, eu não quero ser um adulto assim, eu quero sempre pensar como eu penso, ver a vida de uma forma diferente, da forma com que eu enxergo, não o que os outros querem que eu enxergue. Então, eu concordo com o Daniel, se você pega, assim, dá uma satisfação muito grande se você pegar crianças, pessoas, idosos, pessoas que estejam dispostas a aprender, você dá uma diretriz diferente, você mostra um caminho diferente, e cada um, de acordo com o que pensa, vai buscar um outro caminho dentro desse caminho. E o próprio OPE também está fazendo esse trabalho com a gente, faz nós mesmos se comunicarmos com o nosso interior. A gente estava trabalhando sobre as virtudes e, assim, mesmo que pareça que não é nada, a gente sempre acaba utilizando cada uma delas no dia a dia. Tem a transcendência, por exemplo. Poxa, é muito legal você falar, nossa, eu posso parar, eu não preciso delimitar o que eu quero, eu posso ir além disso. E eu acho que está sendo bem legal esse trabalho com a gente. Também, aliás, não só com pedagogia, e acho que, assim, a base de toda uma sociedade é a educação. Exatamente. Então, independente do que você for fazer, você tem que ter educação para tudo. Educação não só, ah, por favor, obrigado. Isso é fundamental, obviamente. Mas você não pode construir um cidadão que vá construir máquinas muito boas sem certa educação. Você não pode, beleza, você pode colocar meia dúzia de gato pingado lá para trabalhar, mas não vai sair a mesma coisa que um cara que tem uma formação, que tem um suporte para tudo aquilo. Tanto que, por exemplo, no Japão, eles não têm exército, mas, beleza, foi uma ordem dada pelos Estados Unidos, na época, logo depois da Segunda Guerra. Mas, lá, o próprio imperador do Japão tinha dito que, maior que ele, no Japão, eram os professores. E, realmente, não dá para você construir uma sociedade sem ser uma educação. Eu, desde criança, sempre pensei nisso. Como eu tenho banda, sempre sonhei em ser músico. Só que, depois que a gente começou a ter as aulas, eu comecei a pensar em mais opções para caso a carreira não desse certo. Então, isso é muito bom, porque, por mais que você consiga um agente, alguma coisa assim, a carreira não é tão segura quanto as outras, né? É uma carreira que você precisa sempre evoluir para conseguir um destaque, para conseguir status e continuar nessa carreira. Eu tenho banda desde 2006, há quatro anos. Eu topo desde 2003. Mas eu estava pensando em fazer audiovisual, que eu gosto muito, e também história. Na verdade, se eu for seguir na carreira, eu pretendo fazer faculdade depois, mas mais para especialização, porque eu creio que agora não precisa muito. Como eu gosto muito de história, acho que é uma coisa que ajuda muito. Porque, por exemplo, eu gosto muito de compor, né? Desde que eu era pequenininha, eu sempre quis a carreira, assim, administrativa. Através do trabalho que a gente está fazendo de AP, eu descobri muita coisa dos outros, por causa das dinâmicas, e todo mundo expressava a sua opinião, mesmo porque a sala que a gente está, todo mundo tem a opinião bem formada, eu acho legal. E também, quando a gente trabalhava essas dinâmicas, eu descobri que é muito legal também você tentar ajudar os outros, você ouvir o problema dos outros e tentar solucionar. E eu também penso, assim, em fazer alguma coisa de psiquiatria ou psicologia, mas no momento, assim, é mais na parte administrativa que eu quero seguir. Eu me vejo trabalhando para uma empresa, não definida, assim, de carro, de escola, alguma coisa assim, eu me vejo trabalhando em uma empresa, fazendo estatística, mexendo com gráfico, e é isso que me faz feliz, é isso que me deixa gostar do curso, em fazer economia, foi bem, foi interessante fazer o trabalho do AP mesmo. Eu acho que eu quero fazer relações internacionais, porque eu acho que tem que existir um acordo entre os países, e eu vou me sentir feliz por isso, porque eu acho que eu vou estar ajudando os países a se relacionar. Bom, primeiro eu quero fazer ciência da computação, porque eu acho que eu me dou bem, eu sou feliz tentando resolver o problema que uma pessoa tem, ou o próprio do computador, e, tipo, não ter mais as pessoas que querem mal, umas para as outras. Design e gráfico, eu acho que vai ajudar todas as pessoas que mexem com marketing, que mexem com TV, mexem com tudo. E uma coisa que eu gosto também, eu já venho praticando, desde agora. Eu sempre vi o Brasil, tipo, desde quando eu era menorzinha, eu sempre sou patriota, sabe, nacionalista, sabe? Quando ela me falou desse trabalho do Léo, eu me interessei, aí eu fui fazer o curso de capacitação com ele, e me apaixonei pela ideia dele de construir um material, de dar essa assessoria para a gente, de fazer um trabalho organizado, sistematizado, que facilitaria a nossa vida, claro, e ajudaria muito mais o aluno, né? Então, depois dessa capacitação, eu já comecei a trabalhar com eles. Então, eu comecei trabalhando no segundo do médio, por achar que o primeiro seria muito imaturo, o terceiro já estava, né, já tinha que estar com as escolhas feitas. Eu comecei a trabalhar com o segundo ano. Trabalhei com turmas à tarde, fora da grade, né, e achei que dava mais resultado trabalhar dentro do horário de aula deles, com a participação de todos, né, sem excluir nenhum do processo. E nesses anos todos, a gente só foi acrescentando, só foi ganhando, né? É um diferencial importante para a escola, a gente não abre mão. E basicamente é isso, desde faz anos já que a gente vem trabalhando, começamos trabalhando no segundo do médio, depois incluímos o nono ano, e esse ano nós incluímos o primeiro. Então, nós estamos trabalhando o nono, o primeiro e o segundo, né? Estou procurando envolver o máximo possível os professores dentro desse processo. Já trabalhei com o professor Erival, de matemática, né, assim, associando. Já trabalhei com o professor Rodrigo, de literatura. E esse ano nós estamos trabalhando eu, Andréia, né, que a professora, a formação dela é bióloga. E o professor Rodrigo, que é professor de história, sociologia e filosofia. A maior curiosidade dos alunos, né, quando a gente está trabalhando em orientação, é... Primeiro, o porquê fazer matemática, né? E, assim, você faz matemática só para dar aula, né? Então, eu discuto muito com eles, primeiro, a questão do conhecimento, né? Quando você aprende qualquer disciplina, você pode depois se especializar em diversas áreas. E aí eu explico para eles que na matemática a gente pode estar trabalhando em diversas áreas com a economia, a parte de pesquisa, IBGE, a gente pode estar auxiliando, né, na questão de interpretação de dados em várias áreas. E também discuto não só a professora com matemática, mas também a questão das outras profissões que usam matemática, né? Eles começam a pensar buscando a profissão deles. A gente, como educador, não tem como fugir disso.